E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou iniciar uma série de vídeos sobre polimento técnico e repintura juntamente com o espelhamento da pintura. O carro que eu vou fazer, mostrar esse vídeo pra vocês, é o Monza que vocês aí já conhecem dos outros vídeos, é o Monza que eu estou reformando ele, eu mesmo fiz toda a pintura, quem acompanha o canal sabe que eu estou fazendo esse carro há mais ou menos um ano e meio. E agora chegou a hora de fazer o polimento no carro e eu resolvi então gravar algumas etapas aí pra vocês, pra poder eliminar uma parte das dúvidas aí que normalmente o pessoal tem. Então vamos lá, o que é o polimento? Antes de mais nada, o polimento, vocês tem que saber que ele é um meio, é um processo em que você vai reativar ou gerar o brilho de alguma superfície. Como isso é feito? Através de produtos abrasivos e depois produtos pra poder ativar o brilho. Depois que eu fizer o polimento no carro, eu vou fazer o espelhamento, que é um processo como eu vou dizer, na verdade isso não é uma receita, né? Ah, eu fiz um... agora eu fiz o polimento, agora eu vou fazer o espelhamento. Cada caso é um caso, você tem que avaliar o carro em questão e conforme eu for fazendo aí eu vou mostrando isso aí pra vocês. Então assim, o polimento, o espelhamento, eles, antes de mais nada, antes de começar o trabalho, você tem que fazer o que? Você tem que avaliar o carro no geral. Porque é o seguinte, no Monza, por exemplo, eu vou utilizar cinco produtos com cinco boinas diferentes, fora, claro, a etapa de lixamento. Mas isso, na verdade, você não vai talvez usar num carro que você tem na sua casa ou num carro que você vai pegar pra fazer. Isso varia muito, isso daí varia de acordo com a qualidade da pintura, com o tipo de verniz utilizado. Então o que eu quero dizer é assim, não é uma receita de bolo, você tem que ter o bom senso de primeiro, antes de começar o serviço, avaliar o carro, avaliar como tá a pintura, pra aí sim você ter, você pensar o que você vai fazer. Tá certo? Então é o seguinte, pra você conseguir uma superfície espelhada, é com aqueles carros que vocês veem por aí que é um verdadeiro espelho, é um brilho assim incrível, um grande reflexo, você tem que ter o que antes? A superfície nivelada. Você tem que ter a superfície do verniz ou a superfície da tinta PU perfeitamente nivelada pra que você consiga então depois, através dos produtos, conseguir aquela superfície e o espelho. Bom, eu não sou muito bom com desenhos, mas eu espero que dê aí pra vocês entenderem. Então aqui é o seguinte, aqui, vamos supor que aqui seja a lata do carro. E aqui, a tinta por cima. Bom, deixa eu ver se pega aqui na câmera. Eu acho que deve estar pegando. Propositalmente, o que eu fiz aqui? Aqui nessa parte que eu pintei de vermelho, que seria a tinta, dá pra ver que tem umas elevações. Ela não tá totalmente lisa, como aqui em cima. Ela tá cheia de irregularidades. Então, pra que você consiga ter um resultado de um carro espelhado, essa superfície que tá toda irregular, cheia aqui de excessos, né? Sobe e desce, sobe e desce. Ela tem que ficar totalmente reta, lisa. E como você vai conseguir isso, deixar essa superfície toda irregular, ela reta? Primeiro de tudo, através do lixamento. Tá, mas por que a superfície ficou assim, então, quando você pintou, ela ficou assim, cheia de irregularidades? Primeiro, eu não sou pintor profissional. Quem acompanha aí o canal sabe que eu tentei fazer de tudo aí pra poder deixar o Monza, aonde eu pintei o carro, o ambiente o mais limpo possível, o mais organizado possível, mas enfim. Eu não dispunha de uma cabine de pintura e por eu não dispor de uma cabine de pintura livre de contaminantes, o que aconteceu? Teve contaminação na superfície, né? Contaminação com poeira. Teve também a pistola utilizada também, ela não seria uma pistola também de primeira linha. O verniz, apesar de ser um bom verniz, também não é o dos melhores. Então, isso daí acontece de você ter uma superfície que não seja totalmente plana. Mas assim, dá pra ser corrigido isso daí. Então, vamos lá. Bom, então o primeiro passo pra poder fazer a correção dessa superfície é através das lixas. No caso do Monza, eu utilizei lixa número 1200, água, número 1500, água e número 2000, também água. Eu até tenho aqui as outras lixas, lixas 2500, 3000, 2500, mas nesse caso específico não foi necessário, que é aquilo que eu falo pra vocês, não é uma receita de bolo isso, tá? Você tem que avaliar o carro, você avalia, por exemplo, se o capô necessita de um lixamento mais agressivo, se o teto um lixamento menos agressivo, uma lateral mais agressiva, menos agressiva. Isso daí vai variar de acordo com como foi feita a aplicação do verniz e da qualidade do verniz. Bom, o lixamento ele é feito com água, eu utilizo um borrifador com água, algumas gotas de detergente. Um taco macio. Vale um detalhe importante aqui, o ideal é você usar mesmo um taco macio mesmo. Deixa eu pegar aqui um taco estilo chinelo, que vocês vão ver que não dá certo. Então, por que que o taco macio estilo chinelo não dá certo? Por que que tem que ser esse daqui, que ele é comprado mesmo? Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, esse bonitinho aqui do chinelo aqui sou eu. Igualzinho, né? Cabelinho rosinho, ó, que gracinha, né? Ó, então aqui é o seguinte, esse taco estilo chinelo, que é um chinelo, né? Mesmo isso aqui não presta pra nada, porque isso aqui você ganha nos casamentos, esse negócio aqui ele é tão desconfortável que isso daqui não presta pra nada. Mas enfim, a mulherada gosta de ter essas coisas aqui no casamento, né? Aqui é o seguinte, ó, esses estilos chinelo, eles têm aqui essas saliências aqui, ó. Tanto desse lado como e do outro tem essa sola aqui. Então, só vai te servir um chinelo como taco macio pra lixamento, ou se essa sola aqui já estiver extremamente gasta, extremamente lisa, ou se essa parte aqui também não tiver essas saliências aqui em alto relevo. porque isso daqui, na hora que você tá lixando, isso aqui marca toda essa superfície do carro. E, assim, é uma economia até que burra, porque um conjunto desses dois taquinhos aqui, vem dois, custa 12 reais. Então não compensa você ainda pegar e esperar gastar um chinelo pra poder utilizar como taco, né? Então é isso, então, depois eu vou mostrar mais pra frente nos vídeos como que funciona, mas basicamente você vai pegar o taco macio, você vai cortar a lixa em quatro pedaços, vai colocar aqui a lixinha, vai borrifando água, aí você vai borrifar água na lixa, na superfície, e vai lixando só com o peso da mão, tá? Então você não pode colocar muita pressão, se você colocar muita pressão, você acaba riscando a superfície. Depois dá trabalho pra tirar, né? Bom, o que mais que a gente vai utilizar aqui? Depois do... Ah, no lixamento ainda, eu vou usar também mais pra frente isso daqui, tá? É um taco rígido, que é um carimbo adaptado. Esse taco rígido, pequeno, eu vou utilizar pra eliminar o escorrido de verniz, que também vai ser abordado isso daí no vídeo também. Isso daqui é uma solução desengraxante, chamado de IPA. O que que é o IPA? É álcool isopropílico, aqui é uma solução misturada, que pra 400 ml de solução, você vai utilizar 200 ml de álcool isopropílico, 200 ml de água e 4 gotas de detergente. O álcool isopropílico você compra em farmácia, de manipulação. É um pouco caro, viu? Um litro custa aí mais ou menos uns 30 reais o litro. Mas assim, você faz bastante com ele. Posso usar a solução desengraxante, aquela tradicional? Pode, pode usar também. Não tem problema nenhum. Mas isso daqui também eu gosto de usar, ele tem esse borrifador aqui que é bacana. Eu acho que facilita. Ele ajuda a secar mais rápido a superfície também. Tira gordura, tudo. Aqui você pode usar, eu gosto de usar esses panos aqui, isso aqui é um pano scotch. Ele é como se fosse um papel toalha, mas só que ele é em formato de pano. Então ele é muito útil pra você limpar alguma superfície. Sempre bom ter isso daqui. Panos de microfibra diversos, né? Você vai usar diversos panos aí, pras etapas. Fita crepe. Pra você isolar borracha, farol, lanterna, essas coisas. Papel de polimento, ou algodão de polimento, você também vai utilizar. E luz. Aqui é um refletor de lâmpada halógena. Aqui a lâmpada tem 500 watts de potência. Isso aqui custa relativamente barato. Esse refletor aqui, ele custa por volta de uns 40 reais. A lâmpada custa uns 4 reais. Aqui o fio eu tinha em casa, eu fiz uma extensão bem grande. Aqui eu coloquei esse botão, pra poder facilitar o liga ou desliga, pra não ficar desligando na tomada. Essa luz aqui é importantíssima, pra você verificar se no seu processo de lixamento, polimento, se tá com problema ou não. E aproveitando que eu tô falando dessa luz aqui, eu vou comentar isso aí mais pra frente no vídeo, mas é basicamente o seguinte. Você fez uma etapa de polimento. Você vai pegar o IPA, você vai aplicar ele, borrifar as superfícies, vai tirar... Tem um pudro aqui. Espera aí. Pronto, o pudro se acalmou. Então é o seguinte. Eu tava falando disso daqui. Então é o seguinte. Você fez uma etapa de polimento. Você vai borrifar o IPA na superfície. Você vai tirar com um pano de microfibra. Você vai secar, né? Através dessa lâmpada, você vai verificar se na superfície tem hologramas, se tem alguma marca de lixo ainda. Tudo através da lâmpada. Então a lâmpada é importantíssima. E custa barato. Como eu disse, isso daqui custa mais ou menos uns 40 reais. Aí me perguntaram também sobre isso daqui, ó. Tá? Isso daqui é um tripé que eu coloco a holofote, né? Aqui tem uma... Na ponta tem uma... Uma rosca padrão. Aí eu pego, eu fixo isso aqui, ó. Espero que esteja dando pra ver aí. Eu fixo isso aqui. E aí eu pego o parafuso e beleza. Esse tripé aqui, ele é de estúdio fotográfico. Ele custa aí por volta de 50 reais no mercado livre. E ele fica até 2 metros de altura. Então é tranquilo. Aqui eu vou utilizar também uma politriz rotativa. Essa daqui não é uma roto orbital. Essa é a politriz rotativa. Aqui na ponta ela tem um adaptador pra boina. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a função desse adaptador. E é basicamente isso daí. Agora ainda falta eu mostrar pra vocês aqui os produtos que vão ser utilizados. Que já tá aqui separado pra poder mostrar pra vocês. E também antes de mostrar aqui o produto, eu quero só concluir mais uma coisa. Então assim, nesse processo de polimento, o que que vai ser feito? Como eu já disse, primeiro a gente tem que fazer uma avaliação do carro em geral. Ver como que tá esse carro. Pra você ver o que que você vai usar em cada parte. Bom, eu decidi que eu vou fazer isso. Então tá, no caso do Monza, que o verniz tá muito grosso, tá em bastante regularidade. Eu decidi que eu vou fazer a fase de corte. Que a fase de corte é chamada fase inicial. Em que você vai nivelar essa superfície do verniz. Tá, então você vai cortar. Inicialmente com as lixas. Depois das lixas, essa fase de corte, ainda tem mais uma fase com o produto polidor. Bom, depois que eu fiz a fase de corte, vai ser chamada... Outra fase, chamada fase de refino. A fase de corte, ela é bem agressiva. E normalmente ela deixa muita marca na pintura. Ela pode deixar a marca de teia de aranha. São aquelas marcas circulares. Pode deixar algum holograma. Pode acabar às vezes ficando. É difícil, mas fica. Vocês vão ver que no Monza, na primeira parte, na primeira fase de corte, que foi a que eu fiz até agora, não ficou marca de holograma. Mas enfim, pode acabar ficando. Então, como a fase de corte, ela deixa algumas marcas, aí você tem que partir para a fase de refino. Você vai refinar aquele corte que você fez. Você vai utilizar uma boina menos agressiva e um produto menos agressivo para poder tentar eliminar aquelas marcas. Então, depois que você fez o corte, você fez o refino, chegou a hora de lustrar. Que aí sim, você vai usar uma boina bem mais macia e um produto bem menos agressivo. Então, basicamente, o polimento tem a fase de corte, refino e lustro. Ponto. Aí, normalmente, nas oficinas, aquelas que você vai pagar R$150,00 para o cara te pintar um paralama, R$150,00 para o cara te pintar uma porta, R$150,00 a peça. O cara jamais vai utilizar esse monte de produto que eu estou utilizando no Monza. Nunca. Não existe isso. R$150,00, sinceramente, o cara tem que... Eu não sei o que o cara ganha. É coisa de conversa, a não ser que o cara ganhe por R$150,00 a peça. Por quê? Porque o cara tem... Ele gasta com lixa, ele gasta com primer, que é o fundo. Ele gasta com tiner para limpar a pistola dele. Ele gasta com a tinta, ele gasta com verniz, ele gasta com a politriz, ele gasta o produto polidor, ele tem o aluguel dele para pagar, ele tem a água, tem a luz, tem as despesas, às vezes tem algum funcionário para pagar. Sinceramente, na minha cabeça não entra o... A conta para mim não fecha esses lugares que cobram R$150,00 por peça. Então o cara vai fazer o quê? O cara vai pegar o seu carro, vai pintar, provavelmente com uma tinta qualquer aí, bem barata, vai meter uma massa de poli número 2, ou número 1, com uma boina desse tamanho, aquelas boinas de lã bem agressiva mesmo, e vai lá, vão, 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 e pronto, tchau. Então, assim, é complicado, né? Às vezes o pessoal, o brasileiro, às vezes, vai muito atrás de preço, né? Vai, enfim. Mas é complicado, né? Mas é isso. Então, feita essa fase de... essa fase inicial, nesse... Eu vou acabar me perdendo aqui. Então, vamos supor, o cara que fez esse serviço barato para você, ele vai fazer o quê? Ele vai lixar, provavelmente, o seu carro só com a lixa R$1.200,00. Né? Ele não vai... Provavelmente não vai se dar o trabalho para R$1.200,00. Provavelmente o cara não vai se dar o trabalho de ainda passar para R$1.500,00, para R$2.000,00. Vai meter essa lixa aqui, ó, meu amigo, vai meter lá a politriz, já era. Deu um brilho no carro, tchau. Vem outro serviço. Por quê? Porque é muito barato. O cara precisa fazer girar isso daí para poder ter produtividade. Senão o cara também morre de fome. Então, assim, um serviço igual esse que eu estou fazendo aqui no Monza, não é um serviço barato. Né? Não é um serviço barato. Tem oficinas, sim, que fazem esse serviço. Mas custa caro, sem dúvida custa caro, porque dá muito trabalho. Para vocês terem ideia, para lixar uma peça do carro, vai no mínimo uma hora. Para você lixar bem lixado. É uma hora, uma hora e meia por peça. Então, assim, é complicado. Então, eu conheço oficinas que fazem esse serviço. Né? Que faz o serviço todo completo, tudo bonitinho, tudo certinho. Mas custa caro. Não é R$150,00 a peça. E provavelmente também, não, não sei. Mas eu acredito que fazendo por seguradora, também não sei se eles fazem todas essas etapas. Então, é interessante vocês conhecerem o processo de polimento. Mesmo que você não vá fazer isso, né? Porque às vezes você mora no apartamento, você não tem espaço. Mas é legal você conhecer. Para você saber o que vai ser feito. Você bater o seu carro, você mandar arrumar. Você vai ter argumentos para você poder discutir com... Não discutir, mas dizer assim. Você conversar com a pessoa, com o profissional, o que vai ser feito no seu carro. Então, você tem que ter argumentos. Você tem que saber o que está acontecendo. Bom, então, é isso. Então, a maioria das oficinas vai fazer a fase de corte. Pronto. Colocou lá o primeiro produto e acabou. Não é isso que eu vou fazer no Monza. No Monza eu vou utilizar 5 produtos. Eu vou utilizar 5 produtos nacionais. Eu poderia estar utilizando... Quem acompanha os vídeos sabe que eu tenho produtos Meguiers, eu tenho produtos da 3M. Mas eu optei por fazer esse polimento no Monza com produtos nacionais. Com preço acessível a todo mundo. E o resultado é excelente. Não perde nada para os produtos importados. Eu vou utilizar todos os produtos da Lincoln. Lembrando que eu não sou patrocinado pela Lincoln. Não ganhei nada. Todos os produtos eu comprei mesmo com o meu dinheiro. Enfim, eu estou mostrando também que o produto é bom. E o dono da Lincoln, o Nelson, é um cara sensacional. Ele te dá total suporte no que você precisa. Eu não conhecia os produtos da Lincoln. Eu conhecia só por nome. Então o que eu fiz? Eu comprei os produtos. Entrei em contato com ele. Ele me deu várias dicas. Até a dica do IPA foi ele que me passou. Antes eu só utilizava a solução desengraxante. Aquela que a gente compra mesmo na loja de tintas. Essa é uma pessoa super gente boa. Sempre disposta a ajudar. Coisa rara hoje em dia. Você vê um dono de uma empresa. Um contato assim tão próximo com o cliente. Eu acho que por isso que é um grande sucesso. Além dos produtos serem excelentes. Então é isso. Então eu vou começar. Eu já falei da fase de corte. Da fase de refino. Depois da fase de refino vem a fase de lustro. Eu também falei para vocês. Com a boina mais macia. Então esses três produtos seriam o básico que uma oficina deveria te entregar. Você pegou, você mandou pintar o seu carro. O básico seria esses três produtos. Feito isso. Depois de 40 dias que o seu carro foi pintado. Você já pode partir. E um pouco mais além. Se a sua superfície foi bem lixada. Está bem nivelada. Tudo certinho. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão passar para utilizar um selante. Cristalizador. E uma cera de carnaúba. De boa qualidade. E aí vocês vão conseguir um aspecto espelhado. No carro. Então. Vamos supor agora que o... Deixa eu ver o tempo aqui. Eu estou falando para caramba aqui. Daqui a pouco vocês não vão aguentar mais ver o vídeo. Então é o seguinte. Vamos supor que o seu caso não é um caso de repintura. E você quer fazer o espelhamento. Primeiro de tudo. Você tem que avaliar a superfície do carro. Você tem que ver como está o seu verniz. Está tudo ok? Está certinho? Não tem risco? Não tem nada? Pira de novo. Espera aí. Bom. Continuar. Então você quer fazer o espelhamento. O seu carro não foi feito repintura. Não tem problema. Ah, eu vou usar a lixa a 1200, a 1500, a 2000, a 3000, a 4000, a 5000. Depende. Tem que ver como está o seu verniz. O seu verniz estando liso. Estando ok. Tudo certinho. Você não pode esquecer de antes de você entrar com os produtos. A superfície tem que estar descontaminada. Então se você não vai lixar o seu carro. Não esqueça de descontaminar a pintura com clay bar. Eu já fiz um vídeo sobre clay bar. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição do vídeo. Então ótimo. Você pegou. Você fez a descontaminação da pintura. Você sabe que o seu verniz está bem nivelado. Então você pode partir para o uso dos produtos. Vale lembrar que se o verniz não estiver bem nivelado, ele não vai ter um espelhamento perfeito. Ele vai ficar com brilho, vai ficar com profundidade, mas para ele ficar bem espelhado, bem espelhado, o seu verniz tem que estar bem plano. Tem que estar bem plano mesmo para poder dar o reflexo. Bom, vamos lá. Agora eu vou apresentar para vocês os produtos que vão ser utilizados antes. Já apresentei uma parte e vamos aos outros. Então aqui estão todos eles. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui um por um. Então, depois que eu fiz o lixamento, o que eu vou usar primeiro, uma boina aqui, branca. Essa aqui é a polifácil. Ela já vem com o prato. Ela já vem aqui com o prato. Com essa boina, você pode usar tanto esse produto aqui, o Mega Forte, como o Extra Forte. Qual que eu vou utilizar? No seu caso, você me pergunta, qual que eu vou usar? Difícil dizer. A princípio, eu comprei para utilizar no Monza esse daqui, o Extra Forte. Só que como teve alguns lugares que eu exagerei um pouco no lixamento, acho que eu coloquei um pouco de pressão demais na minha mão, ele não conseguiu remover as marcas de lixa. Então eu parti para esse daqui, para o Mega Forte. Beleza. Ele removeu as marcas de lixa. Feito isso, depois de utilizar esse produto, o que eu vou fazer? Eu venho com o IPA, a microfibra, avalio a superfície. Se necessário, eu repito a operação. Depois dessa etapa concluída, aplica novamente o IPA. Está tudo ok? Vou vir com esse produto aqui. Composto polidor. Ele é um polidor menos agressivo do que esses daqui. E essa boina aqui, a boina ninja. Ela é uma boina bem menos agressiva do que a branca. Ela tem aqui uma interface de espuma. Aqui ela é bem mais macia também. E a função desta fase aqui, é eliminar as marcas causadas por essa fase aqui. Ok, fiz aqui a parte com o composto polidor, com a boina ninja. De novo eu aplico o IPA. Verifico com a lâmpada se tem alguma imperfeição. Se tiver, eu corrijo. Não tem imperfeição, passo para essa parte aqui. Lustrador alto brilho. E uma boina de espuma. Então, essa daqui é a fase completa de um polimento técnico em repintura. Lixamento e utilização de uma sequência de produtos. Aquilo que eu falei dos profissionais aí que cobram 150 reais para pintar uma peça, a gente pegar uma peça pronta. Provavelmente o cara vai parar só nisso daqui, ó. Ele não vai vir para essa fase e para essa fase aqui. Eu duvido que faça isso. Mas enfim. Bom, feito isso daqui, beleza. Seu carro está perfeitamente polido. E o seu polimento técnico em pintura está bacana. Ficou 100%. Ah, mas ainda não está completamente espelhado. Você espera 40 dias depois que você pintou o carro. E aí você parte para esses outros produtos aqui, ó. Esse daqui é um selante fixador. Ele não pode ser utilizado antes dos 40 dias, porque ele contém silicone. Então, o que que ele é aqui, ó. Ele é um protetor de superfície. Ele fixa a cera. E você utilizar o com boina de espuma, ele é como selante. E manual, ele dá um acabamento e manutenção de brilho. Então, depois que eu aplicar o PLC, o selante fixador, com a boina de espuma. Todas elas, esse sistema polifácil, tá? Que ela vem já junto com o prato. Depois eu vou utilizar a cera de carnaúba, com o aplicador manual. Então, depois de eu fazer todo aquele lixamento e utilizar todos esses produtos, se tudo foi feito da maneira adequada, eu vou ter aí uma superfície espelhada. Aqui o que eu quero mostrar pra vocês também, antes de terminar, é referente aqui ao adaptador que eu comentei com vocês, tá? Ó, a politriz, normal, ela vem com parafuso até aqui. Se você pega e você coloca aqui a boina, sem aquele parafuso adaptador, olha onde vem aqui o parafuso, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Ó. Tá vendo como ele transpassa aqui, ó? Então, se você pega e você não utiliza o parafuso adaptador, pra você prolongar aqui essa altura, o risco aí de você estragar a pintura do carro é enorme. Então é isso. Então não esqueçam de utilizar o parafuso extensor aqui, ó. Ele vem aqui e depois, ó, como é bem menor, ó. Ó a diferença aqui, ó, da altura da rosca, tá vendo? Bom, pessoal, eu espero que eu consiga ter passado aí pra vocês um pouquinho do assunto aí de polimento, espelhamento. Eu gostaria também de recomendar o canal do meu amigo Rodrigo, GSI, lá de Curitiba. O cara é fera em polimento, cristalização. E vale a pena, quem não conhece, dar uma conferida lá no canal dele, que o cara é super gente boa. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês aguardem aí os próximos vídeos que eu vou fazendo. Por enquanto, ainda eu só... Eu parei ainda na primeira etapa do... Eu tô ainda na fase do Mega Forte. Então, assim, conforme eu for fazendo os vídeos, eu for gravando e editando, eu vou postando aí pra vocês. Se vocês gostaram, curtam o vídeo. Como diz o Marcelo Rezende da Record, dá trabalho pra fazer. Então, curtam aí se vocês gostaram. Falou, um abraço e até a próxima.